E hoje o evangélico só quer ir pra igreja pra quê? Garantias, privilégios, não responsabilidade. É, vi, quero cura, quero restauração, quero provisão, e tudo ok, o evangelho também é isso. Mas se você vai assumir sua responsabilidade, quando? Quando você vai deixar de ser um crente paciente pra virar um crente militante? Vamos lá, há uma grande e absurda diferença. E precisamos pensar a igreja em três perspectivas, embaixada, exército e hospital. Por que que a gente é um povo imaturo, grande e pequeno ao mesmo tempo, grande em quantidade, pequeno em eficácia, quase inútil socialmente, não mudamos os índices da cidade? Onde há uma igreja triunfante, índices baixam. Índices de morte e criminalidade têm que baixar. Mesmo que a gente não transforme o mundo todo, o mundo ao nosso alcance precisa ser transformado como testemunho. Porque se a viúva for cuidada e o órfão, que é a base da nossa religião, Tiago 1, 27, índices mudariam. Então se a igreja, os homens evangélicos, cumprem a verdadeira religião, cuida do órfão e da viúva, os índices deveriam abaixar.